Preso a minha classe e as minhas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso, sem armas, revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Não, o tempo não chegou de completa justiça. O tempo ainda é de fezes, maus poemas, alucinações e espera. O tempo pobre, o poeta pobre, fundem-se no mesmo impasse. Em vão me tenta explicar, os muros são surdos, sob a pele das palavras, as cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas. Que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. Vomitar esse tédio sobre a cidade. Quarenta anos e nenhum problema resolvido, sequer colocado. Nenhuma carta escrita, nem recebida. Todos os homens voltam para casa. Estão menos livres, mas levam jornais e soletram o mundo sabendo que o perdem. Crimes da terra, como perdoá-los? Tomei parte em alguns, outros escondi. Alguns achei belos, foram publicados. Crimes suaves que ajudam a viver. Ração de águia de erro, distribuída em casa. Os ferozes padeiros do mal, os ferozes leiteiros do mal. Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918, chamavam anarquista. Porém, meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rios de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio. Paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe. Suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde e lentamente passo a mão nesta forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. A flor e a náusea. Este grande poema de Carlos Drummond de Andrade que a gente encontra neste livro. 50 poemas de revolta. Vale a pena ler. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Inscreva-se e traga mais gente. Se já for um inscrito, não esqueça de deixar o seu like ajudando a impulsionar os nossos vídeos. E é claro, não esqueça de conferir também este outro poema. Tenho certeza que você vai gostar. E é claro, não esqueça de conferir também este outro poema.